Eu chamo-me Jacinta Silva, tenho 39 anos, moro em Braga e venho partilhar o meu testemunho com a experiência que eu tive com a zona, com o Baltazar Lopes. Conheci o Baltazar através de uns amigos em comum, portanto, na altura decidi vender um apartamento e precisava então de ter uma pessoa ao meu lado que fosse de total confiança. Na altura, então, o Baltazar apresentou-nos o estudo de mercado, nós colocámos o apartamento a venda ligeiramente acima do valor que estaria de acordo com o estudo de mercado e o que é certo é que o apartamento foi vendido precisamente pelo valor do estudo de mercado. Não tive que me preocupar com nada, o que foi lá está também uma mais-valia para nós, porque nós hoje em dia não temos realmente muito tempo de tratar da questão dos papéis e da parte burocrática e do qual eu não tive mesmo que me preocupar com nada. Foi muito profissional, sempre que havia visitas ele contactava-me com bastante antecedência para nós organizarmos todas as visitas, ele foi uma pessoa mesmo cinco estrelas. Quanto à Zome, confiança, mas com um ser grande. Quanto ao Baltazar, profissionalismo, também confiança e amigo, sem dúvida. Tchau. 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 Tchau.